Salve, salve minha quebrada! Como é que vocês estão? Mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas! E aí, como é que tá o treino da academia, mano? Tem que treinar de máscara, né? Aqui quem tá falando é TH, muito obrigado pela sua presença aí. Você já fez aquele treino, velho? Aquele treino com aquele peso, sabendo que tudo isso tem a ver com rima? Porque hoje nós vamos fazer um material com as rimas mais pesadas da internet. Pô, o bagulho é louco demais ou não é? Aquele like já pra dar aquela força. E sabendo também que no final do vídeo a gente vai tá mandando salves para vocês. Então fica ligado aí. Você é burra pra caralho e aqui é surreal, você não tem postura na batalha. Perdeu por duas derrotas esparradas e eu vou chegar no nacional. E agora você é impostor, você nunca viu meu pau, quer? Fala do meu pau, uma pergunta, filha da puta. Quem foi de velho doco? Se segura, se segura. Ah, tá morando. Fala com vocês, querido? Ei, ei, ei. Você sabe que na nossa truta é esparrada? Não é falar de velha não. É porque tem esse treino digital, então vem na sua bunda, você vai virar chifrão. Não é chifrão, você não é burro. Dobre a sua boca pra falar da minha mina, fica ligeiro. Vai tomar no cu, ela não é puta que nem você e dela. Eu fui o primeiro. Caralho, você apanhou a varia, tá perdendo pra mim. Eu fui o primeiro. Eu vou ficar desse do lado. Ele é no supermercado e trouxe o cruz do lanço. Tô com medo agora de morrer focado. Jarei, você não tem que se rima bem, você tá improvisando. Mas só que o seu nacional, essa galera toda ainda tá esperando. Assim que é, você tá ganhando conta. Essa é a verdade. Então não vou pela nossa em abanês. Vem a sua mãe, a minha mãe. Não, eu tô me sentindo de hoga ali, vocês e gêmeos. Agora eu podia te falar, mas o nacional também tá com pobre em três. Jovem, 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 Jovem. Pode gritar mais. E não vai ficar mais fruto. Tem muitas também que eu tome lá em BH, debaixo do Viop. Jovem, Jovem, Jovem. Jovem, Jovem. O que você está falando é do projeto Boca a Boca, uma fita, quem joga onde será, mas onde era mesmo a carinha de cabelo? O que você está falando é do projeto Boca, uma fita, quem joga onde é que você ganhou, você estava apresentando, fala pra ele quem ganhou a final da especial fim de ano, ninguém sabe, está gravado, vai lá olhar o resultado, quem ganhou a final de Martimão Sônia não estava lá, mas tem uma coisa aqui agora é melhor perguntar, rapaziada vai se pujar pra tudo, quem foi o campeão do Martimão Sônia é esse? U, 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 U Cê manda de camarada, você tá ligado, joguei e você ficou com dó, tá vendo esse celular aqui, só não joga o fio quieto, obrigado da sua voz Cê manda de camarada, você já aprendeu, eu vou mandar uma boleta, porque eu te falo na minha voz, funda-se, 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 cê dela aí, eu isso eu vou pra ele, ele falou, tais tudo também, nós dois do embora Eu não vou te ganhar, serve porque agora o Manuel vai te passar Você é talentoso, vai senão, ele nasceu com talento, eu vim com uma focação O que talento foi se explicar, quando eu era horrível, o CH nem tava lá Lá em 2012 não tava pra me escutar, mas em 2016 eu tava pra apanhar Eu tava lá, eu tava lá um e depois, de silêncio a seletiva, hoje vai ser parte 2 O pior que ele não tem vergonha é te montar no rosto, igual você falou que ia ser no mar de moços Eu tô trabalhando e aí vai botar e fala porra, se agora ninguém tá enterrando Ninguém tá enterrando sua mente, por isso eu passo o ventalho de uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente, você não me assusta, pois eu sou o próprio Piri Mente Piri Mente é uma piada, já que quando se trata de rap sem nem nada Mas agora eu perco o foco, eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto Dois caras numa moto assustado, eu não tenho medo, só se o preconceito se eu falar mais alto Aqui você vai embora, mano por isso hoje eu também amo a nova Intimizando no meio da parada, você não falou que era favela e não entendeu a mensagem da quebrada Mas aí, agora eu vou pará-lo, e tua fronte falou é o preconceito e eu realmente vou roubá-lo Tô ótimo Eu tô te dizendo, enquanto eu tô rimando, tu tá procurando lima O melhor, sebla, não se alucina Cê trouxe torcida, foi pra evoluir tua rima Tô pronto, deixa eu te dizer É o olho dele, é lado A e lado B O que é que vem acontecer? Vai chupar ou vai morder? Vai mamar ou vai na minha outra? Pé de costela aí, igual costela de limus Se liga no papo bolado, neguinho, vou te matando Qual é o vesgo? Está procurando, não tá achando, tá ligado? Você come pra tempo Missão impossível é tu ver o papo reto Quando a moral te quebra no improvisado Neguinho, na improvisada Sacaram fogo em você e apagaram a paulada E aí, tudo recorre, você me enfia Agora eu vou te gastar Tava procurando mesmo, achei seu nariz no fundo do mar Seu filhão morrer tem que saber Que eu vou chegar e eu sou devasto Porque essa é a disciplina Eu voto no pezão, mas acho que ter filho da marina Não sei se você é o qualquer titanão Não sei se você tá pegando a minha Não sei se você tem comparação E agora eu te gasto nessa questão Se falar lá na mina vai tomar na cara É desse jeito mano, agora você já para Ah é porque eu rima com a plateia Você já vai te guardar e fala da minha mina Amelou nas tuas ideias Eu já vou dar tchau para o presidente Você vai comprar eu, você não cobrou nem um morrisão de barulho Eu já vou dar tchau Você vai rimando pra final, então grão faz sol Vou chegando a rimando pra final, então grão faz sol Vou aqui, vou passando o serão Agora a batata vai ficar mais engraçada Trevido Scott com colesterol E o sagamento da bombol Cê vai limpar o boneco a parada Cê sabe que cê não banca nada O bagulho é Figo 5x7 Tu falou pro faz gol Se perde é sol, sua teta repete Vão passando, vão passando, vão passando O que que é pior? Vão ser careca com 22 anos Vão parecer com 20 que Cuniu 22 anos É, é que eu entro o resto Eu não entro nem Mas posso emagrecer Cê fala de um tempo pra trás Lembra da batidinha É por causa do funk Vai com a fuga, carequinha Ele quer falar de funk E não é sem mais Então satisfação Garão de Niterói Acorda! Oh, 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 oh Quem tem um fíjeão Acha que não é malania Do público a colocar no dia Um bagunze Ou plainte ou no dia Oh, 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 oh Tranquilidade a rima que eu passo Estável eu vou chegando Batendo no compasso O McSerginho tentou a tonadinha O Big Mike foi pra praia e ficou atoladaço E qual foi parte desse jogo? Eu não sou atoladinha, pois sou eu, bola de foda Mas tem que ter, você é com o braço, eu vou lá, você é em milícias Mano, vocês gostaram das rimas mais pesadas da internet? Foi nóis que trouxe aqui no Rimas Elaboradas Tem vídeo todo dia, todo dia, todo dia Nós vamos estar parando para mandar aquele salve Vamos ver aqui o salve pra quem que vai hoje Bom, se você não sabe como funciona o salve, eu vou dizer como é que é Primeiro de tudo, o salve vem pro Clei Verandré Tem uma tropa de apelão que o salve eu já vou dar A Suelen Santos e o César, pode pá É o César Kaique, não é o César da rima A Duda Vicky sempre domina Cola aqui com nós então, que essa é a pegada Tamo junto e misturada no Rimas Elaborada É nóis quebrada, falou